Que bom que você chegou, chegou O coração chamou, chamou Tudo vai ser tão bom Coloca o tiro no som Que é bom pra namorar Namorar O papo de primeira Volou atrás do caminhão O som de salta regra e o cora Você me segue Levanta a mão, bonito, Salvador Me cega na morte, Salvador Você me divaca, eu amo Me cega na morte, Salvador Você me dá tudo bem, tudo bem Me cega na morte, Salvador Você me divaca, eu amo Me cega na morte, Salvador Você me dá tudo bem, tudo bem